Oi amores, tudo bem com vocês? Está chegando a próxima aula da Comunidade Ateliê Expert E nessa aula super rápida, prática, eu vou te ensinar um organizador multiuso que você vai arrasar com as suas clientes Com esse organizador multiuso aqui, o seu cliente vai poder guardar carrinhos, bijuterias, laços, relógios e tudo o que ele quiser, porque você vai ter um produto versátil que vai se encaixar nas necessidades dos seus clientes Dá uma olhadinha nos detalhes dessa peça Na Comunidade Ateliê Expert é assim, você faz a sua assinatura hoje e você já tem acesso a todas as aulas que já estão disponíveis Então não perca tempo e venha fazer parte da Comunidade de Costura Criativa que mais cresce no Brasil Vem que eu estou te esperando! Um beijo!